Programa livre para todos os públicos. Estamos iniciando o nosso programa Falando em Tecnologia. Essa semana nós estamos aqui na usina hidrelétrica Areia Branca, que inaugurou recentemente na nossa região aqui de Caratinga, entre os municípios de Ipanema e Caratinga, perto de Santo Antônio, aqui do Manhã Sul. E nós vamos mostrar para vocês nesse programa toda a operação, como é que funciona uma usina hidrelétrica, como é que chega a energia elétrica aí na sua casa, com alta tecnologia. Essa aqui é uma usina recém-inaugurada, usando as mais modernas tecnologias. Agora nós estamos aqui, inclusive, na barragem, nesse belo lago aqui, nessa vista que vocês estão vendo aí, ao fundo, de onde a água é represada e é levada lá para a geração que nós vamos estar mostrando daqui a pouco para vocês. E conosco está agora, para inclusive nos mostrar sobre essa grande obra aqui, o supervisor de operações, o Herbert Jacques, da Energiza, da empresa Energiza, que está operando, que opera essa usina. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Edson, boa tarde. Então, é o seguinte, eu queria te perguntar, assim, quanto que foi que esse lago, né, que isso aqui é o rio, né, o curso normal, acho que passava por aqui, né, você vai nos falar, e quanto foi que isso aqui ficou, assim, todo inundado para poder, né, levar essa água lá para a turbina? Bom, Edson, realmente, isso aqui era um curso normal do Rio, e nós demos início ao processo de enchimento desse lago no dia 22 do 7, aonde nós iniciamos com a cota 291, 20. E no dia 1 do 8, nós conseguimos atingir aí a nossa cota de vertimento, que é a cota 310. Ou seja, 310 metros, né? 310 metros. Então, nós formamos aí, aproximadamente, uma coluna d'água de 19 metros. 19 metros, tá. E, por exemplo, nós temos esse lado de cá, que é esse grande lago aqui, mas aonde é que desce a água aqui, nós vamos mostrar lá, para a turbina, para gerar mesmo? Aonde que é? Hoje, essa entrada de água é chamada de tomada d'água, ela fica mais à frente. Ô, Edson, como é que foi o enchimento? Como é que se deu o enchimento desse lago aqui, o processo? Bem, Edson, esse enchimento, ele foi feito por meio do fechamento da comporta de fundo que está aqui, logo atrás de nós. E, por meio dela, nós fizemos o controle da vazão do rio, tendo aí, sendo deixado aí uma vazão, de acordo com as condicionantes ambientais, de 11 metros cúbicos por segundo, passando. Agora, por exemplo, no período de chuva, que agora nós estamos num período seco do ano, né? Então, vocês têm que abrir aqui, esse vertedourozinho aqui, né? Para manter o equilíbrio, né? Do custo normal do rio, não é isso? É, nós temos aqui uma vazão sanitária, que é aproximadamente 1,1 metros cúbicos por segundo, que ela é deixada aberta permanentemente, para que seja mantido o custo normal do rio, que é essa parte que não se seque. E, em casos de parada de máquina, que não consiga restabelecer as máquinas novamente ao sistema, a gente faz essa abertura da comporta aí, mantendo, então, uma vazão defluente mínima de 7 metros cúbicos, que é a nossa condicionante operacional aqui da usina. E, por exemplo, nós estamos nesse período seco agora e, então, a composta está fechada, né? Você não precisa abrir ela, né? E você só tem esse vertedourozinho, né? Que está aqui, saindo aí, como você falou anteriormente, para controlar a vazão. Mas como é que você faz, assim, na época, então, quando começa a encher, como é que você faz a abertura dessas comportas, você fecha? Como é que é feito esse processo? Bom, Hudson, essas comportas aqui, a comporta que é utilizada aqui, ela é normalmente fechada. A gente só faz a abertura desse tipo de comporta, num caso de parada de máquina, que a gente não consiga restabelecer as unidades novamente em geração. Então, esse acionamento dessa comporta é feito hidraulicamente. Existe uma central hidráulica onde se pressuriza o óleo, numa pressão de aproximadamente 120 bar, o que faz acionamento de um pistão para poder realizar a abertura e o fechamento dessa comporta. E você consegue, lá da sala do centro de operação, lá embaixo, abrir ela aqui também ou tem que ser manual? Não, essa comporta, por questões de segurança e para acompanhamento operacional, ela é só feita o acionamento em local. É um comando automatizado, mas o operador precisa estar presente na área para poder fazer esse tipo de operação. O Ebert, nós estamos aqui, então, na área do vertedouro e da barragem, né? Aí, ela tem, por exemplo, como é que é que você, então, controla quando está bastante cheio, né? Essa barragem, dessa forma que foi construída, faz algum tipo de controle, assim, da vazão? Bom, Hudson, essa barragem aí é conhecida como barragem de soleira livre. Aqui, no nosso caso, quando atingimos a cota de 310 metros, a água passa automaticamente, né, livremente, por cima dessa barragem. Assim que atinge essa cota, começa o escoamento normal da água. Então, nós não temos, a partir daí, um controle dessa vazão, só mesmo por meio da passagem livre dessa água mesmo, por cima da barragem. Mas quando começa a encher demais, vocês têm que abrir as compostas, qual o risco que tem aí das populações ribeirinhas aí para lá? Bom, aqui nós não temos uma comporta para esse controle de reservatório. Então, quando atinge um nível muito elevado, isso aí, infelizmente, a água vai passar a fluir normalmente por cima da barragem. Bem, pessoal, vocês viram aqui agora a primeira etapa, né, de uma usina hidrelétrica. Essa barragem, né, essas comportas aqui que fazem o controle, esse lago imenso aqui, é uma parte do sistema de uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica. E nós vamos ver agora no próximo bloco, eu vou mostrar para vocês, as outras etapas, que é a da geração de energia, a turbina, todos os geradores elétricos, né. Nós vamos estar conversando também com o gerente geral da usina e vai nos falar aí, né, do funcionamento, de como é que essa energia está chegando na sua casa aí, essa energia elétrica. Convidamos vocês, então, a estar conosco no próximo bloco falando de tecnologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho